Olá, salve, salve! Este é o Estação Cultura Drops. E a partir do dia 17, o público de Porto Alegre já pode visitar com agendamento prévio a exposição Pardo é Papel, do jovem artista carioca Maxwell Alexandre. À medida que você entende que a cor parda foi usada durante muito tempo como designio para esconder a negritude, então eu estava fazendo a guerra pintando corpos negros sobre papel pardo. Mostrando o cotidiano da favela da Rocinha, a exposição, que já recebeu mais de 60 mil visitantes, chega à Fundação Iberê Camargo, depois de passar pelo Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Pardo é Papel, de Maxwell Alexandre, fica em cartaz até o dia 17 de janeiro e as visitas devem ser agendadas e tu descobre como passando no site iberêcamargo.org.br.